E aí Mas eu quero fazer o meu corpo A gente vai 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 fazer o meu corpo Vem aqui, vamos fazer uma aposta aqui Vem aqui sem noção Fazer uma aposta sem noção quem fica mais Com a cabeça no fundo d'água Mergulhar, vem cá Valendo Vai Tá roubando Vem aqui, não pode roubar, vem cá Vai Valendo ó, agora pra valer mesmo Foi, um, dois, três já Ganhei 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 Tá valendo mesmo, de verdade Vai lá, valendo Não Vai lá, vai Vai lá, vai Vai lá, vai Então vai, de verdade Vai agora Ganhei 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 Valendo Ganhei Ganhei Olha aí Vão! Vão! O que é? O que é? O que é? É tudo bem agora? O que é isso? Tchau, tchau.